O Oceano tem muito para nos dizer. Não é silencioso. Na verdade, há bastante ruído. Há muitos sons de animais, claro. Mas também sons de humanos. Está um dia frio e ventoso ao largo da costa da Bretanha, em França, e o mergulhador científico, Kian Fontanat, prepara-se para mergulhar na água gelada. Tem por missão colocar um gravador no fundo do mar. A operação faz parte de um estudo liderado pela bioacústica Lucia de Iorio no âmbito dos projetos internacionais de investigação de TREC e BioOcean 5D para captar as paisagens sonoras subaquáticas ao longo das costas europeias. Aqui ouvimos principalmente as ervas marinhas e as algas. São viveiros, crescem aqui pequenos peixes e pequenas larvas, protegem da erosão, produzem oxigênio, armazenam carbono e desempenham uma série de papéis importantes nos ecossistemas. Os registros sonoros, juntamente com as amostras genéticas, ajudam os cientistas a compreender melhor estes hotspots de biodiversidade marinha. No entanto, enquanto falamos, passam vários navios nas proximidades. Como é que este ruído artificial afeta o ecossistema? O mergulhador volta à superfície com outro hidrofone, que há já algum tempo tem estado a captar a paisagem sonora de uma floresta de algas. Para ouvir as gravações, regressamos ao Laboratório do Centro de Investigação Marinha de Roscov. Lucia de Iorio ouve o oceano há mais de 15 anos, na esperança de que esse conhecimento o ajude a preservar ecossistemas delicados. Nas gravações, encontra sons familiares, tanto de origem natural como humana. Nas florestas de algas, como se trata de um ambiente rochoso, há muitos camarões que fazem o som característico. E depois ouvimos alguns sons de frequência muito baixa. Podemos ouvir aqui outra vez. São sons de peixes e são usados para comunicação. O tráfego de barcos vai afetar a comunicação dos animais. É como se vivêssemos junto a uma autostrada ou a uma estrada movimentada e os carros estivessem sempre a passar. É irritante. É incómodo para nós, mas também é incómodo para os animais que vivem nesse ambiente. Os cientistas estão cada vez mais alarmados com a poluição sonora submarina, que coloca uma pressão adicional sobre a fauna marinha, já ameaçada pela atividade humana. Há cada vez mais provas de que a poluição sonora pode afetar uma vasta gama de animais marinhos e até de plantas. Lucia de Iorio está a conduzir uma experiência para investigar se o som subaquático pode afetar o fitoplancton. Se estes organismos microscópicos também forem afetados pelo ruído, isso significa que as consequências da poluição sonora podem repercutir-se em toda a cadeia alimentar, afetando organismos desde criaturas marinhas minúsculas até aos gigantes do mar. Há muito que se sabe que os sons subaquáticos são fundamentais para as baleias e os golfinhos se orientarem, localizarem comida e comunicarem. É por isso que investigadores como Michel André têm privilegiado até há pouco tempo os mamíferos marinhos. O diretor do Laboratório de Bioacústica aplicada na Universidade Politécnica da Cataluña explica que a investigação efetuada nos últimos 10 anos aumentou consideravelmente a compreensão do problema. É agora evidente que os efeitos nocivos da poluição sonora no oceano vão muito além dos golfinhos e das baleias e para resolver eficazmente este problema é necessária uma monitorização global contínua do ruído subaquático. Descobrimos que outras espécies, nomeadamente invertebrados, como os cefalópodes, os crustáceos, as medusas, os recifes de coral, milhares e milhares de espécies estavam a sofrer provavelmente mais do que os cetáceos. E isto mudou totalmente a forma de abordar os efeitos do ruído no ambiente marinho. Com base nos resultados do projeto de investigação europeu LIDO, o laboratório de Michel André instalou uma vasta rede de estações acústicas marinhas. O ruído gerado pelo homem provinha do transporte marítimo, da construção de parques eólicos, de operações industriais ou militares, cria um nevoeiro acústico submarino que pode desorientar os animais marinhos. De acordo com o investigador, os observadórios acústicos autónomos poderiam identificar e alertar as fontes de ruído, instando-as a manter o silêncio. A poluição sonora ameaça o equilíbrio do oceano e temos de tomar medidas para inverter estes efeitos negativos que introduzimos, sem percebermos que estávamos a contaminar o oceano com sons. Mas como reduzir o ruído quando a navegação global está a aumentar? O rio Elba, que serve o porto de Hamburgo, na Alemanha, é uma movimentada rota de navegação que passa junto a bancos de areia, onde há uma grande população de focas. Esta proximidade permite aos cientistas observar como estes animais reagem ao ruído e sugerir formas para tornar os navios mais silenciosos. Os animais são sinalizados com etiquetas eletrónicas que caem passado algum tempo. Foi uma dessas etiquetas que Joseph Schnitzler, do Instituto de Investigação de Vida Salvagem Terrestre e Aquática, encontrou no rio com recurso a uma antena de rádio. Navios tão grandes, porta-contentores como este, chegam todos os dias a este porto e fazem muito barulho. É isto que estamos a registrar com este dispositivo, uma etiqueta que ainda há uma semana estava presa a uma foca. A etiqueta colocada nas costas da foca registra os movimentos do animal e o nível de ruído à sua volta. Nesta zona do rio, as focas dependem do som para apanhar as presas, porque a visibilidade na água é fraca. Os dados das etiquetas sugerem que as focas são perturbadas por grandes navios. O ruído das hélices e dos motores parece interromper a caça e faz com que mergulhem sem descanso entre o leito do rio e a superfície. Mas como usar esta informação para tornar os navios mais silenciosos? Pode ser uma mistura de soluções técnicas, como a alteração do design da hélice, mas também podem ser alterações funcionais, como a redução da velocidade dos navios ou o redirecionamento de uma faixa de navegação. Os cientistas do projeto europeu Saturn estão a explorar aspectos biológicos e de engenharia para ajudar a reduzir o ruído, diminuindo assim um dos muitos impactos humanos nocivos no oceano. Temos aqui a oportunidade de mudar rapidamente. O que não é possível com a poluição química ou com os detritos de plástico, os microplásticos nos mares. As soluções estão muito próximas. Podemos agarrá-las quase de imediato. O que não é possível com a poluição?